Nem melhor nem pior, o diferenciado O brabo Cachorro safado Descarrega o meu escopeta no alvo que tá na mira Onze munição sem dar golpe a ponte atira Passa o cano da cromada na cara dessa safada Se tu gosta de bandido, nós te comem de balaclava Bandida sem coração, de todas eu só mais brabo Hoje eu abro o cadeado, passando a língua na p*** Muita, muita munição, se tome eu te balaclava Eu gosto é de bandido, que aguenta a minha sentada Quer sentar, sentar e quicar, quicar De quarto eu boto forte, faz ela se apaixonar Se vinha de maldade, a nossa tropa te tomba Aqui na favela, é tiro, porra de bomba A novinha se amarra, quer se envolver comigo Brotou na minha tenta, com esse objetivo Quer sentar, sentar e quicar, quicar De quarto eu boto forte, faz ela se apaixonar Quer sentar, sentar e quicar, quicar De quarto eu boto forte, faz ela se apaixonar Perdeu vagabunda, o famoso mundo Onde tudo é nenhum Númer 1 Canal Dragapier, o melhor de Pernambuco Descarregue o meu escopei, tá no alvo que tá na mira Onze munição, sem dar golpe a ponti e a tia Passa o cano da cromada na cara dessa safada Se tu gosta de bandido, nós se comem de balaclava Bandida sem coração, de todas eu só mais bravo Hoje eu abro o cadeado, passando a língua na p*** Muita, muita munição, sem troca eu te balaclava Eu gosto é de bandido, que aguenta a minha sentada Quer sentar, sentar e quicar, quicar De quarto eu boto forte, faz ela se apaixonar Se vinha de maldade, a nossa tropa te tomba Aqui na favela, é tiro, porra de bomba A novinha se amarra, quer se envolver comigo Brotou na minha tenta, com esse objetivo Quer sentar, sentar e quicar, quicar De quarto eu boto forte, faz ela se apaixonar Sentar, sentar e quicar, quicar De quarto eu boto forte, faz ela se apaixonar Bebeu vagabunda! O famoso mundo! Onde tudo é nenhum Porra, 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 porra E agressividade